Olá, boa noite. Na Semana da Mulher, IBGE confirma. Elas estudam mais, trabalham mais e ganham menos que os homens. Floriculturas comemoram aumento das vendas para o 8 de março. Saiba quem tem direito ao acordo para a reposição das perdas com os planos econômicos da década de 90. E na Expo Direto, desenvolvimento de variedades de soja que garantem o bom desempenho da safra gaúcha. As mulheres são a pauta do programa. Elas estudam mais, trabalham mais, mas ganham menos que os homens no Brasil. Uma realidade que se repete também aqui no Rio Grande do Sul. Pois na véspera do 8 de março, uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra os dados dessa realidade bem conhecida pelas mulheres. A desigualdade de gênero. Homens e mulheres, os direitos e o acesso são iguais? Eu acho que a mulher é meio desvalorizada ainda. Financeiramente, entendeu? Eu acho que ainda é. Ganha menos do que o homem? É, parece, mas eu acho que a gente vai conseguir. É uma luta que a gente já venceu tantas batalhas e acho que vamos conseguir. Ainda escuto mulheres comentar, né, das minhas relações, que o seu salário é inferior ao de seu marido, às vezes, da mesma função. Nas questões econômicas, a desigualdade de gênero diminuiu nas últimas décadas, mas persiste. As mulheres têm um percentual maior entre os trabalhadores por conta própria, que em geral não têm acesso a direitos previdenciários. E também ganham menos do que os homens. O rendimento médio masculino ficou em R$ 2.306,00 em 2016, contra R$ 1.764,00 das mulheres. Ou seja, elas recebem 77% do salário de um homem. E a diferença aumenta no nível superior. É muito do machismo que ainda existe, bastante, e que vai perdurar por muito tempo dentro da universidade. Mas eu acho que as mulheres estão se levantando, né, nesse momento. Estão tentando se descobrir, mas ainda tem, né, muita mulher que ainda não entende essas coisas. As pessoas não se ligam, não acham tão importante debater isso. Na vida pública, mesmo com a legislação de cotas eleitorais, o Brasil está na posição 152 entre 190 países, no percentual de mulheres ocupando cadeiras na Câmara dos Deputados. Na Assembleia Gaúcha, as nove deputadas representam 16% do parlamento. Já na educação, as mulheres estão à frente dos homens. O indicador de escolaridade feminina em nível superior é 38% maior entre os 25 e 44 anos de idade. Agora, fazendo um recorte de cor ou raça, as mulheres pretas ou pardas representam atraso escolar entre os 15 e os 17 anos de 31%, contra 20% entre as brancas. E no nível superior completo, o percentual de mulheres brancas é o dobro do calculado para negras e pardas. Mesmo com, a gente percebe, mesmo com as cotas ainda, eu tenho, acho que, dois colegas negros das minhas turmas no geral. Então, acho que é um número muito pequeno de acordo com aquilo que se espera, né? Estatísticas na área da saúde mostram a queda da taxa geral de mortalidade infantil, indicando a melhora nas condições da primeira infância. Com a queda da fecundidade, cresceu a proporção de idosos e a expectativa de vida feminina aos 60 anos é maior. Os dados ainda destacam que, na tendência mundial, aqui a maior incidência de tabagismo está entre os homens e a de obesidade entre as mulheres. O Dia da Mulher também aquece o comércio. Em Erechim, na região norte, as floriculturas comemoram as boas vendas. Nesse período, a procura por flores e cestas decoradas chega a dobrar em algumas lojas. O Dia da Mulher tem se tornado mais que uma data para destacar as conquistas do mundo feminino, seja na caqueira ou no lado pessoal. Tem sido também uma importante data para o comércio. As homenagens às mulheres têm ido além das palavras. É importante os homens saberem que não tem a mulher que não fique feliz ao receber, nem que seja uma rosa. A transmissão de carinho entre a pessoa é outra. Setores que atuam especialmente com flores comemoram vendas que mais que dobram nesta semana. É bem, bem intenso. É fora da expectativa dos outros dias. A venda é bem maior. Rosas seguem sendo as preferidas entre as flores. Principalmente a rosa individual, onde o pai leva para a filha, para a nora, para a neta e para a esposa orquídeas. Orquídeas tem bastante saída também. Entre os principais clientes nesta semana estão os homens, mas também empresas que acabam realizando ações especiais neste Dia da Mulher. O dia sempre é todo dia, mas aquele carinho especial no dia com uma flor é mais legal. Não tem quem não goste. Confirmado o segundo caso importado de febre amarela este ano no Rio Grande do Sul. Conforme a Secretaria da Saúde, a doença foi registrada em um jovem de 19 anos, residente em São Leopoldo, na região metropolitana. Ele viajou para Minas Gerais no final de janeiro e retornou ao estado já com os sintomas da febre amarela. Ele chegou a ser hospitalizado, mas já recebeu alta. Confira um resumo de notícias desta quarta-feira. Assinado hoje o acordo de resultados para os órgãos da administração direta e indireta do estado. Com a iniciativa, o Executivo Gaúcho vai monitorar mais de 3.100 projetos e indicadores das 19 secretarias e 32 vinculadas. O objetivo é garantir integração e unidade na execução das ações estratégicas de governo, além de aumentar a eficiência da administração pública. Mulheres ligadas a movimentos sociais estão desde o início da tarde no prédio da Superintendência da Companhia Nacional de Abastecimento em Porto Alegre. Elas reivindicam a reposição do orçamento federal destinado ao programa de aquisição de alimentos, além da liberação de cestas básicas para famílias acampadas e atingidas por barragens. Elas entregaram as reivindicações para o superintendente substituto da Conab, Carlos Bestete. A mobilização integra a Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra. A Sociedade Educacional de Caridade confirmou hoje a venda do Hospital Dom João Becker de Gravataí. Conforme a mantenedora, o negócio está condicionado à preservação de 60% dos serviços e atendimentos voltados ao SUS e a transferência do quadro de funcionários. O nome do comprador e o valor da transação devem ser anunciados nos próximos três meses. Depois do intervalo, saiba como garantir a reposição das perdas para os planos econômicos da década de 90. E ainda, desenvolvimento de variedades de soja é um dos destaques na Expo Direto em Nome Toque daqui a pouco. 30 anos depois, os bancos vão compensar poupadores que perderam dinheiro em três planos econômicos dos governos Sarney e Collor. De acordo com estimativas, o acordo deve injetar 12 bilhões de reais na economia. Confira na reportagem de Clarissa Lima quem tem direito à indenização e como será feito o pagamento. A partir de maio, milhares de brasileiros que ingressaram com a ação para cobrar as perdas na poupança ocasionadas por planos econômicos poderão receber os valores. Fazem parte da negociação o Plano Bresser, lançado em 1987, o Plano Verão, anunciado em 1989, e o Collor 2, iniciado em 1991. Muitos desses planos defendiam um congelamento de preços, enfim, e isso passava por alterações na maneira como a correção monetária era aplicada na poupança. E o que acontecia é que nesse caos inflacionário, gerava uma grande confusão no sistema bancário, no sistema financeiro, e aí os bancos acabavam aplicando taxas equivocadas na remuneração das pessoas. Cerca de 60% dos poupadores têm até R$ 5 mil a receber e terão pagamento à vista. Valores entre R$ 5 mil e R$ 10 mil serão pagos com uma parcela à vista e duas semestrais. A partir de R$ 10 mil, uma entrada e quatro parcelas semestrais. A correção será feita pelo IPCA. Este advogado tem 70 processos ativos em suas mãos. Ele explica quem tem direito à reparação. Quem entrou com a ação, teve seu advogado privado, entrou com a ação, ou até pela Defensoria Pública, entrou com a ação até 2007, pode se beneficiar desse acordo que foi homologado pelo STF agora na semana passada. Quem não entrou com a ação, a Defensoria Pública em vários estados, inclusive no estado do Rio Grande do Sul, entrou com ações coletivas para beneficiar essas pessoas. A negociação dos valores resultou do acordo coletivo entre bancos e poupadores, homologado pelo Supremo Tribunal Federal no primeiro dia de março. Marcos Longaray vai orientar seus clientes a não aceitar a proposta. Porque ele prevê uma redução de valores que eu entendo que é desvantajosa. Essa redução de valores, ela fica entre 8% e 19%, conforme for o valor que a pessoa tiver para receber. Quanto mais tem para receber, maior será o desconto que o banco vai aplicar e proporcionalmente a pessoa vai acabar recebendo menos. Há 28 anos, esperando uma decisão da justiça, seu Luiz Souza, de 81 anos, vai aceitar o acordo. Ciente de que receberá menos dinheiro do que investiu na época, mas está cansado de esperar. O aposentado lembra o momento dramático de quando perdeu suas economias. Foi um choque tremendo, porque a pessoa estava fazendo a poupança para adquirir alguma coisa. Eu perdi todo o dinheiro, teve colegas meus que até se suicidou por causa da perda do dinheiro, vendeu um apartamento para comprar outro lugar, e aí não aguentou a pressão e acabou se suicidando. A adesão à proposta não será feita em agências bancárias, mas por meio de uma plataforma digital que está para ser lançada. Os bancos vão analisar os requerimentos e podem negar o pedido. No entanto, o poupador pode recorrer. Até sexta-feira, todos os olhares para o setor do agronegócio gaúcho estão voltados para a Expo Direto em Nome Toque, na região noroeste. Um dos destaques dessa edição é a tecnologia de beneficiamento de sementes. É na escolha da cultivar, da variedade certa, que começa o rendimento e a melhor produtividade no campo. Os detalhes na reportagem da UPF TV. A cooperativa de Nome Toque, realizadora da Expo Direto, apresenta neste espaço aos produtores seu lote de cultivares e soja. São exemplares que mostram o processo dentro da lavoura, da planta ainda pequena até adulta, quase pronta para a colheita. Nesta edição, são 14 cultivares. A cooperativa é criteriosa na escolha das plantas e oferece assistência técnica especializada para o associado que optar pela cultivar da cotrijal. Pensando em fornecer sementes de alta qualidade, com vigor, germinação, orientando os nossos multiplicadores a fazer um sistema de rotação muito bem feito, nutrição de plantas de forma mais adequada possível e todo o manejo fitossanitário para que a cultura se desenvolva da melhor maneira possível. Um exemplo deste acompanhamento está aqui. Semeaduras diferentes para mostrar a importância de um acompanhamento técnico na lavoura. Sabe-se que não se deve plantar com muita profundidade. O ideal é na margem de 3 a 5 centímetros. Assim, o resultado é esse. Agora, quanto mais fundo for largada a semente, mais espaçada fica a planta. O resultado, menos rendimento. Sem dúvidas, é o que faz a diferença em termos de produtividade. E percebendo uma oportunidade de mercado para a cooperativa e o associado, foi que a cotrijal criou recentemente a UBS, Unidade de Beneficiamento de Sementes. Resolveu na safra 15 e 16 realmente fazer esse investimento, levando ao nosso produtor, ao nosso associado e também às empresas parceiras da cotrijal, essa semente de qualidade e o padrão cotrijal de qualidade como empregado em outras atividades que a cooperativa atua. Localizada na região do Alto Uruguai, a cidade Barra do Rio Azul é pequena, com aproximadamente 2 mil habitantes. A prefeitura pretende manter investimentos em tecnologia para que os jovens fiquem lá, vivendo da agropecuária, que é a principal atividade econômica. O prefeito Marcelo Arruda é o entrevistado no quadro Fala Município de hoje em uma conversa com a nossa parceira de Erechim, a TV Bom Dia. A partir de agora nós vamos falar de Barra do Rio Azul, município aqui da região do Alto Uruguai, que neste ano completa 26 anos. Com pouco mais de 2 mil habitantes, Barra do Rio Azul é destaque, principalmente pela sua produção agrícola e também na área de suinocultura. A gente vai conversar um pouquinho hoje com o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, que está aqui nos estúdios da TV Bom Dia. Seja bem-vindo, prefeito. O primeiro ano do Legislativo lá, o primeiro ano do Executivo, na verdade, de Barra do Rio Azul. Boa noite, Leandro. Boa noite, espectadores. É uma alegria estar aqui na programação desta emissora. E realmente, passamos o ano de 2017, um ano muito bom, de grandes desafios, todos os municípios enfrentando grandes dificuldades. Mas a administração de Barra do Rio Azul, em conjunto com a sociedade, em conjunto com as lideranças políticas e a Câmara de Vereadores, conseguiu tomar medidas para que a gente conseguisse ter austeridade financeira. Graças a Deus, conseguimos, com muito empenho, ampliarmos o desenvolvimento do nosso município. Barra do Rio Azul é uma cidade que está localizada no norte do Rio Grande do Sul, com 2 mil habitantes, 95% da economia voltada para a agricultura. E a gente desenvolveu medidas para realmente ajudar que o nosso agricultor, que o nosso jovem permaneça no município. Nós temos aproximadamente 430 propriedades e a gente está realmente desenvolvendo investimentos, programas que ajudem a modernizar a propriedade. O ano de 2017 foi marcado pelo Incentivo na Suínocultura. Nós estávamos aproximadamente com 50 parcerias de suínos e com o programa que nós lançamos em março, de incentivo à terraplanagem, a gente está subsidiando 80% da terraplanagem para qualquer investimento. Temos que levar a tecnologia, temos que levar a infraestrutura, para que o jovem e a família permaneçam no interior. Prefeito, e neste ano, quais devem ser os seus principais objetivos à frente da Prefeitura de Barra do Rio Azul? Este ano, então, a gente tem a sexta Expo Barra, que a gente vai realizar agora dia 16 e 18 de março, e nós vamos ter o lançamento de dois importantes programas para a agricultura do nosso município. Ano passado, 2017, foi marcada a Suínocultura, e 2018 será marcado pelo Incentivo ao Gado de Leite e à Fruticultura. Estaremos lançando, no dia 17 de março, Leandro, um programa de incentivo à bovinocultura de leite, que será focado na modernização da sala de ordeio. Barra do Rio Azul é um dos municípios, um dos 11 municípios da região, que esperam acesso asfáltico direto lá à Barra do Rio Azul. Como é que está a conversação do senhor, que esteve recentemente à Brasília, referente a esse assunto? Temos o presidente Ademir, lá de Ponte Preto, que está assumindo a Amau nesse ano de 2018, e realmente, a nossa região, o Uruguai, é a região do Rio Grande do Sul que mais tem municípios sem acesso asfáltico. De 32 municípios, ainda temos 11 sem acesso asfáltico. Realmente, a nossa região foi esquecida na questão política para o desenvolvimento da região. E a gente acredita que não adianta nós falar em levar uma indústria para um pequeno município, não adianta nós querer falar em desenvolvimento se não tivermos a ligação asfáltica. Barra do Rio Azul, por exemplo, Leandro, nós estamos num grande movimento e assumimos um compromisso com a nossa cidade, com a nossa região, de fazermos um quilômetro por ano de asfalto. Temos o compromisso de chegar a 2020 e cumprir quatro quilômetros. Este ano já estamos licitando um quilômetro, que vai ser o pontapé inicial, para que até 2020 a gente consiga chegar praticamente na metade da nossa estrada, nessa ligação que vai a RS 420, porque a gente entende que isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso município. Estivemos em Brasília na semana passada e a gente conseguiu, com os nossos deputados federais, também alguns recursos para poder nos ajudar nesse movimento. Prefeito, muito obrigado pela sua vinda aqui aos estúdios da TV. Bom dia, eu desejo para o senhor um bom mandato aí neste ano também, lá em Barra do Rio Azul e que tudo transcorra de forma tranquila. Obrigado, Leandro, e obrigado a todos os espectadores por acompanhar essa programação. Depois do intervalo, a previsão do tempo para amanhã no Estado e ainda os preparativos do Novo Hamburgo para fugir da zona de rebaixamento do gauchão, a gente mostra em instantes. O tempo continua seco no Rio Grande do Sul, bom para alguns e ruim para quem sofre com a estiagem. Conforme a Defesa Civil, até agora são 27 municípios gaúchos que decretaram situação de emergência devido à falta de chuva. 17 tiveram a condição homologada e vão receber auxílio para recuperar as perdas da lavoura. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. A previsão é de uma quinta-feira de sol e poucas nuvens em todo o Estado. A umidade relativa do ar chega aos 35% em algumas regiões, garantindo o tempo seco. Os termômetros não sobem muito, como a gente pode ver aí no mapa. Em Porto Alegre, o dia começa com temperatura agradável, de 16 graus, chegando aos 28 ao longo do dia. Em Rio Grande, sol com poucas nuvens, mínima de 15 e máxima de 25. Já na região de Passo Fundo, o dia começa com nevoeiro e as temperaturas variam dos 12 aos 27 graus. Uma aula pública em defesa das cotas para estudantes negros ou pardos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mobilizou centenas de pessoas nesta tarde no campus central da instituição. No mesmo local, também ocorreu uma reunião fechada entre a reitoria da URGS e a comissão responsável por avaliar a entrada dos cotistas na universidade. Integrantes do movimento negro, aluno e professores da URGS se reuniram esta tarde em frente ao prédio da Faculdade de Educação para debater e protestar contra a mudança do sistema de cotas da universidade. Os manifestantes alegam que critérios adotados pela reitoria permitem o ingresso de pessoas brancas nas vagas destinadas a cotistas. Para eles, o fenótipo deve ser o principal requisito. O risco da gente ter o enfraquecimento desse critério é que a gente abra para que qualquer pessoa, principalmente pessoas brancas, ocupem a política de ações afirmativas. Isso significa a política não ter nenhuma efetividade porque não está sendo destinada às pessoas que efetivamente precisam, inclusive para quem ela foi pensada. É preciso que fique claro que uma das contribuições mais importantes de política de cotas é escrever o tipo de fenótipo visivelmente negro nessas instâncias. O fenótipo é crucial nessa política. Então, se você destrói a importância do fenótipo, se você parte do princípio de que o fenótipo não importa, você destrói a política. Não faz mais sentido ter políticas de reserva de vagas. Ao povo negro brasileiro hoje não interessa a política de reserva de vagas que não visem de forma clara o fenótipo negro. Segundo a reitoria, dos 400 alunos denunciados no ano passado por uso indevido do sistema de cotas, 239 já tiveram a declaração indeferida. E a gente vai agora com o esporte aqui no Panorama. Já está aqui conosco a Cristiane Matos para falar da penúltima rodada do Gauchão, que começa hoje, né? Boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. Realmente, daqui a pouquinho começa a penúltima rodada do Campeonato Gaúcho. Às 7h30, lá no verão, daqui a pouquinho, em Gravataí, tem Cruzeiro e Inter. O Grêmio também joga esta noite. Dá aí só uma olhada. O estrelado precisa vencer para fugir do rebaixamento, enquanto que o Inter vai mandar a campo um time totalmente reserva, de olho no clássico Grenal deste domingo. Apesar disso, a meta do técnico colorado é de vencer este jogo para consolidar a liderança na primeira fase do torneio e ir mais aliviado para o clássico. Já às 15h para as 10h, na Arena, tem Grêmio e São Paulo de Rio Grande, ambos precisando vencer. Pelo lado tricolor, podemos ter a estreia do centroavante Hernani Brocador como titular e também a volta aos gramados do volante Arthur, que desde a final contra o Lanús, não joga pelo time. Já a equipe de Rio Grande joga a vida nesta partida, pois se perder ou empatar, dependendo da combinação de resultados, pode cair para a divisão de acesso do Gauchão. E além dos jogos da dupla, outras três partidas movimentam esta noite de quarta-feira. Vamos ver quais são? Olhe na tela aí. Aí está, três jogos começando no mesmo horário, às 8h da noite. No centenário, tem Caxias e São Luís com o Grenat, procurando a vitória para retomar a liderança. Outro time que também está de olho na ponta do campeonato é o Brasil de Pelotas, que joga diante de sua torcida lá no Bento Freitas contra o Avenida. Por fim, o Anilado vai até Veranópolis enfrentar o time da casa, procurando fugir de vez da zona de rebaixamento. E falando em Novo Hamburgo, esse pode ser o jogo mais importante do atual campeão gaúcho. E para isso, a equipe treinou duro para buscar um resultado positivo. É o que você confere agora na reportagem da TV Fevalho. Aqui no Novo Hamburgo, treino é jogo. Afinal, a situação do clube no momento precisa de atenção máxima. O jogo contra o Veranópolis tem climas de final. Aliás, seria esse o jogo mais importante da temporada? Eu diria que até o momento sim. É um jogo que pode nos dar uma condição, claro que não dependendo só de nós, mas da sequência da tabela, nos dar uma condição já de sair dessa situação ruim que a gente esteve aí. Mas se o psicológico interfere tanto em um jogo de futebol, o Novo Hamburgo pode tirar proveito disso. O Anilado depende somente de si mesmo para fugir do rebaixamento. Eu diria que, no mínimo, nós precisamos chegar para o último jogo, na situação de depender só de nós. Vencer nos dois jogos e estar classificado para outra fase. É difícil? É. Com certeza. Como era vencer o Brasil aqui. E a gente buscou. O desafio é complicado. Mas para quem é o atual campeão gaúcho, não há nada que seja impossível. Por hoje era isso, Lili. Amanhã a gente traz, então, os resultados dessa rodada para vocês. Uma boa noite para você e para os nossos telespectadores. Tá certo. Amanhã estaremos aqui novamente. Às sete horas, não perca. E na sequência você fica com o Debate TV. Até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.